Leitura de livros Incentiva a leitura Produções de crônicas e biografias A escolha de bons livros que dialoguem com práticas antirracistas É uma estratégia assertiva e consciente para os estudantes Essa letiva aconteceu no primeiro semestre de 2024 Foi ministrada pela professora Rosângela Duarte E teve vários parceiros ao longo do processo Momento de leitura Análise de obras literárias Debate em grupo A letiva foi de suma importância para parar com práticas antirracistas aqui na escola Porque eu vi muita gente fazendo piadas Brincadeiras de mau gosto com a pele das pessoas E eu vejo que quem entrou parou um pouco com suas práticas Pelo menos na letiva parou E é isso Música 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 Música